Música Chegamos lá ainda? Tá, mas pega a ideia, traz para cá e adequa a ela à nossa realidade. Pode ser que a gente não chegue a ficar igual a eles em pouco tempo, mas já é um caminho. Agora, cruzar o braço, não é ferir. Ah, não dá, né? Aqui é assim, a gente não tem como mexer nisso. Porque se for mexer, vai dar trabalho. Se for mexer, vai dar problema. Ah, mas fulano lá não quer. Eu já falei, né? Vamos parar com isso, né? A gente tem que ter um consenso de que, peraí, não tem que ser bom só para mim. Não tem que ser bom só para mim. Tem que ser bom para todo mundo. Agora, se você tem 50 mil pessoas, e tem 4 que, aí eu não quero. Você me desculpe, né? Mas a maioria vence, né? A maioria vence. Agora, achar que 4 pode mandar em 50 mil. E não, eles não querem. Aí fica complicado, né? Então, eu falei, olha, se a gente pegar o que a gente vê lá fora, trazer para cá, e não é difícil, eu sei buscar, porque esses países, eles têm orgulho do processo, né? Do planejamento, de tudo, né? E eles querem que você pegue, olha, a gente aprendeu isso lá. Eles ficam orgulhosos disso, né? Então, não é uma fórmula secreta que eles guardam as sete chaves, não. Então, como eu falei, olha, eu já tentei mostrar isso, né? Que a gente pode pegar as coisas lá. Porque tantos outros países, outros estados, outras cidades, eles estão em outro patamar, mas eles já estiveram no nosso. Seja você, eu quero que você entenda isso, a gente pode estar falando isso num nível, tá? Municipal, estadual, federal. Então, quer dizer, se o outro está melhor, ele já passou por isso. Ele já sabe como é que é. Ele acertou o caminho, né? E como dizia no avô, você utilizar da experiência que o outro teve, seja boa ou ruim, para que você obtenha sucesso em determinada coisa. em menos tempo, ou você vê o eu no outro e não cometer, poxa, você já adianta muito, né? Na sua caminhada. Terceiro, outra coisa que eu gostaria de dizer também. Toda e qualquer informação que eu trago e ponho aqui para vocês nos vídeos, tá? pode ocorrer o quê? Eu trouxe uma informação, não errada, tá? Mas quando eu peguei a informação, a informação era válida, né? Então, por exemplo, hoje é uma realidade, amanhã pode não ser mais, né? Então, dependendo de quando você veja esse vídeo, ah, não, mas isso aí já não tem mais validade. Não, não tem, mas quando eu falei ou quando eu busquei a informação, a informação era válida. Então, vamos ter, vamos levar em conta isso também, né? Porque tudo que eu venho aqui e trago, eu vou tento pesquisar o máximo que eu posso, busco informações, vejo as fontes, geralmente eu vou atrás aonde realmente interessa para saber, né? Eu não venho aqui e falo, olha, eu acho que, não, eu acredito que, né? Porque eu fui buscar informação e eu acredito naquilo que estava, que me foi passado na informação, né? Mesmo eu buscando ela de fontes do mais, como é que eu posso falar para vocês assim? O mais correto possível, né? Não é assim, ah, alguém me falou na esquina ali, então eu vou falar, não. Então, eu não trabalho com achismo. Ah, eu acho que é, eu posso até colocar a minha opinião sobre, né? Mas deixo bem claro quando eu estou falando, olha, é a minha opinião, sou eu que estou dizendo isso, né? Porque é para não não dar margem para, olha, ele falou isso e é verdade, não. Eu falo, é a minha opinião, posso estar errado. Na minha opinião, nos fatos que eu ponho aqui, não. Né? Como eu falei, pode não ser válido mais hoje, mas já foi, ok? Então, como eu falei, eu trabalho com fatos que já ocorreram e, bom, e coloco propostas, né? Para que a gente possa tentar melhorar ou resolvê-lo em uma determinada situação. Ok? Então, tendo em vista isso, eu acredito que alguns, né? que algumas pessoas acreditam que a gente possa caminhar para adiante, né? E melhorarmos. E tem outros que já não acreditam que não, que é sempre assim, foi sempre assim, é desse jeito mesmo, não dá para melhorar e resistem a muitas mudanças, né? O pior de tudo não é eles resistirem às mudanças. O pior de tudo é eles não querem colaborar com essas mudanças que possivelmente vão trazer benefício para eles também. Tchau.